Música A galera aí ó A galera A galera Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu vejo, eu vejo, eu vejo Como ainda não esqueci Mas choro meu sentimento e meu filho Quando vou te casar comigo O nosso amor, o carinho, a minha intenção sempre Você é a nossa amizadeira, o meu amor de prazer Depois do meu lar, o meu canto, a sua prescrição Você é a nossa amizadeira, o meu amor de prazer Depois do meu sonho dourado, o meu canto, a sua prescrição Você é a nossa amizadeira, o meu canto, a sua prescrição Depois do meu sonho dourado, o meu canto, a sua prescrição Viva! 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 Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Viva! 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 E eu não quero te ouvir E ontem você sai de lá Mas ela sabe que você se vê E eu queria falar que ela só quer te falar Eu não queria que você fale Se eu desisto me gostaria E eu vou dar minha mãe E eu te peço, eu te abençoar E eu vou dar minha mãe E eu te peço, eu te abençoar Puxa, menina Senhor, esse é o meu churrão É certo que eu vou falar, não é? Vamos, senhor É, senhor, menina É, senhor, menina É, ei Eu vou dar minha mãe Eu vou dar minha mãe Eu vou dar minha mãe Música Aqui não escapa não, viu? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se você não vai fazer isso aqui em sua peça, você não pode ser Se você não vai fazer isso aqui em sua receita, você não pode ter que ir Se você não vai fazer isso aqui em sua peça, você não pode ver Ela foi boa e não pensou E porque foi o espírito do chafor A nossa casa é a nossa senha da alegria Uma alegria de uma praça do dia A nossa casa é a nossa senha da alegria Uma alegria de uma praça do dia A nossa casa é a nossa senha da alegria Eu quis esperar a alegria da alegria A nossa casa é a nossa senha da alegria Eu vou beber, não esquecer a minha dor Me dá pra paz, mas aqui é da alegria Eu vou beber, não esquecer a minha dor Me dá pra paz, mas aqui é da alegria Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Me espera a alegria Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Me espera a minha dor Eu vou beber a minha viola, toca a puta A alegria da alegria A alegria da fora Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Eu vou beber a noite inteira, mas aqui é minha companheira Me espera a minha dor Eu vou beber a minha viola, toca a puta A alegria da fora Que verão Essa ferrola Essa ferrola Essa ferrola Só no momento E a vida Essa porifora Enquanto Em o guia O sono No ego A minha telha A halago montarda Amém. 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 Amém.